Entre os mundos. Nossa. A Aurora tá tão vagazinha de jogar, já jogou? Vou jogar agora pela primeira vez. Vamos ver se ela é tudo isso. Ela é maguinha? Nenhum campeão na minha mão é maguinho. Uuuu, caralho. Criança, a segurança. Cara, ela sem a skin é mais bonita. Meu Deus. Eu esqueci de botar a skin, mas ela é linda sem a skin. Eu posso beitar o meu eu usando isso aqui, será? Tipo assim, ó. Pulei parede, é o cara flecha. É meio legal. É de gay, certo? Aurora contra Aurora. Ah, pra você que eu ia contra Yas. Ih, deu choque. Homem. Opa. Ai, olha a vida, cara. Será que alguém ia reparar se eu me faz embora? Não. Cara, por que que ela tem tanto marmão aqui, ó? A tia Ravo ia gostar daqui. Ela adora um drama. Veja o meu mundo. Valeu pela companhia. Eco. Ih. Primeira aqui, o Jor... Meu Deus, ela tá de TP. Oxe. Gente, eu vou fazer assassina? Não vou fazer isso aqui, não. E a fendas? Mano, nem fudendo. Eu vou, ó. Delete Bane. Delete Bane Nation. Me dá speed. Meu Deus. Ai, que ódio, cara. O Q dá dano, a volta dá dano de acordo com a vida perdida, né? Tipo, é bom puxar no final. Entre os mundos. Nossa. Que isso? Já nasci mono, porra. Respeite, meu beijo. Vai testar a Seraphne periquito de matar. A Seraphne pomba de rua, vou pior que vou. Não, não vou, não. Ela não é de criar fendas, bastão e liandre, não, mano. Ela é Ignite, Elite Bane e chama sombrio. Gosto do silêncio. Eu não consigo ler meus pensamentos. Ai. Opa. Sai. Nossa, quase que eu matei ainda, velho. Ai, mano. Ai, mano. Eu não consigo ler meus pensamentos. Ok. Entendi. aqui meu deus clareando a visão cara, eu tô sentindo falta de velocidade de ataque nem choro é ruim, será? entre os mundos clareando a visão além do véu ai véi trolei aqui porra solada solada ela é tipo a Lilia, é bem parecida tipo alcance baixo mas tu tem que ficar no spacing sabe, indo e voltando mas eu consigo ver porque Liandry e Lai é bem broken mesmo é mais broken que isso aqui porque tu estaca tua passiva e não morres fácil, sabe? tu vai derretendo igual Lilia então eu acho que ela vai ser broken off tank nossa, mas machuca demais essa volta, véi caralho, mano bora ver se pula isso aqui a ult foi o mais confuso que eu achei aqui mas é só tu não ficar pensando em fazer play é só pensar em usar pra dar dano e coisar TF, sabe? não, é só tu não E aí é isso eu tive isso aqui velho e oxe o meu Deus a semana para o W mas aqui foi over total e aí se pera aí família vamos a gente tava no próximo ali Andre velho porque todo mundo tem medo de plantar aqui vai aqui entre os mundos será que alguém me reparar se eu fosse embora amando muito hype é eu preciso de um de um item de mana né mas para vocês verem não sente falta de mana não tem nenhum item de mana não tem de nada não tem de nada do que aconteceu do que eu tinha que fazer para dar dano neles a gente poder meu que eu e e aí acabou o meu dano e aí não queria perder essa partida gente que que é isso bora e aí e aí e aí e não é assim que se joga de Aurora né aí o meu eu fiz mas mas sabe se eu não tenho que jogar no espaço e se eu tô me atirando nos caras velho é igual a Lulu e aí 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 e mentira cara e aí 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 a gente o que aconteceu com a gente perdeu isso velho em TF ela é meio e não é que ela seja inútil mas é difícil que eu tô achando estranho ela ser o campeão de space e a última e deixar preso no lugar E eu acho que só dá pra usar, tipo, duas vezes o vai e volta dela A Lulu se utou A Lulu se utou A F partida pro YouTube Não vai não, amor Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Eu vejo o seu espírito Ava sua mente Ava sua mente Ava sua mente Ava sua mente Entre os mundos Nossa Ai Opa Saí Nossa quase que eu matei ainda Ava sua mente Ai, mano Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ai véi Trolei aqui O que é isso? Meu Deus! Eu tenho que jogar no Space, eu estou me atirando nos caras, velho. Igual a Lulu. Mentira, cara. Ninguém acreditou. Gente, eu estou com 100% de winrate com a Aurora na solo kill.